Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, olha só galera, essa caixa aqui, dá uma olhada, dá um link, tá vendo ali do lado, né, ó, ó, vocês conseguem ver, tá meio embaçado, mas, que vocês já conhecem, né, olhando isso aqui, conhece ou não conhece? Essa é a caixa do choc, galera, do bonzinho, galera, é o seguinte, vou tá explicando pra vocês aqui, como que a gente vai fazer pra ganhar esse item aqui, beleza? Pessoal, é o seguinte, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, galera, o like é de graça, galera, o incentivo tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, e, se você quiser ter a chance de ganhar Robrux, também é fácil, tem um vídeo aí, descrição, descrição do vídeo, comentário fixado, galera, vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick, e o seu nick do Robrux, beleza? Galera, esse item é o seguinte, era a meta de like, aqui no jogo, era bater 10k de like aqui, ó, tá vendo, bateu aqui já, então, só que é o seguinte, ele não tá disponível, ele vai ficar disponível a qualquer momento, galera, o que você vai ter que fazer, é só entrar aqui no jogo, beleza? Esse aí, ele tá aqui, ó, ó, vamos vir aqui que eu vou tá mostrando pra vocês, vocês vão entrar aqui nesse portal, vai passar aqui, ó, e tá aqui, tá vendo, ó, o GC, era 10 mil cópias, se eu não me engano, desse item, será desbloqueado em 10 mil gostei, já bateu, eu acho que era 10 mil cópias, galera, quando tava aqui, mas não tá mostrando, então, galera, é só tá aguardando aí, durante o dia aí, o criador do item já falou, que eles tão arrumando lá, para tá soltando o item pra nós, beleza? Então, é só ficar no aguarde aí, mas já tô trazendo aí, se vocês quiserem tá entrando aqui, de vez em quando, pra dar uma olhada, mas eu vou ficar atento aqui no jogo, galera, o item ficando disponível aí, eu trago pra vocês aqui, no canal, pode sair a qualquer momento, então, galera, fica ligado aí, beleza? Beleza? Caso saia aí, você está aqui no jogo, você só vem aqui, tá resgatando aqui, com certeza, ou ele vai tá descendo na tela automático, vamos ver aí, mas eu acho que vai ser aqui, galera, vai ter o botão, pra gente tá reivindicando, pode ver que ele já zerou ali, ele bateu a meta de 10 mil, beleza? Então, é qualquer momento aí do dia, esse item pode estar saindo, então, já tô avisando vocês aí, pra vocês ficarem ligados aí no canal, se vocês quiserem tá entrando aqui no jogo, de vez em quando, pra dar uma olhada também, beleza, galera? Então, é isso aí, vamos ficar na guarda aí, pra ver se nós conseguimos ganhar essa caixa aqui do bonzinho aí, do Chalker, deixa eu ver se tem itens aqui, tem uns itens aqui, ó, fora de estoque, esse aqui eu não sei se dá pra ver, porque tá adquirido, fora de estoque, fora de estoque, esse aqui ainda tá disponível, ó, esse aqui também tá disponível, ó, é só tá jogando o jogo, esse aqui também tá disponível, tem três itens aqui disponíveis, essa aqui da coisa deve tá fora de estoque, né, porque eu já ganhei essa daqui, então, é isso, galera, dá pra vocês pegarem uns itens aqui também, aqui, enquanto vocês esperam aí, fica na guarda, hein, é só tá coletando essas moedinhas aí, ó, azul e vermelha, jogando o jogo aqui, bem de boa aí, você ganha aí, beleza? É só você escolher a equipe quando você spawna lá, e eles vão estar dando as missãozinhas ali, pra você estar fazendo, ó lá, equipe vermelha e equipe azul aí, beleza, pessoal? Então é isso, fica na guarda aí, qualquer novidade eu trago pra vocês aqui no canal, sobre esse item aqui, valeu, pessoal, todos os links na descrição, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!